Pois é, pois é, antigamente o prazer da serrinha já tinha sambas que sacudiam a cidade do Rio de Janeiro. E daí se tornou o Império Serrano, Manoelói Antero Dias, Mestre Fuleiro, seu molequinho, Mano Dessa da Viola, Silas de Oliveira, Gradim e tantos e tantos nomes que marcaram o samba da cidade do Rio de Janeiro. E a escola Verde e Branco de Madureira, fincou uma tradição e que formou escola dentro da escola de como se fazer sambas e retos. Então aqui, seu molequinho, Mestre Fuleiro, Ulisses e demais integrantes da velha guarda, o pessoal do Estácio dando uma força para que a gente possa ouvir a maravilha de repertório que é Império Serrano na voz da sua velha guarda. Vamos lá. Mestre Fuleiro, traiça-vo, 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 traiça-vo. Morreu aqui de um dia a ver Pela independência do Brasil Foi traído e não traiu jamais A incontridade de Minas Gerais Foi traído e não traiu jamais A incontridade de Minas Gerais E o rapido de uma silva-chave é Quero nome de Ti a ter Pois acreditado pela liberdade Esse grande herói já sempre há de ser Lembra Esse grande herói já sempre há de ser Lembra Bom, e o outro grande momento do Império Serrano Foi quando Carne Miranda, a pequena notável Foi o tema da escola e todo mundo, Império e a cidade, cantaram assim Então, molequim, vamos lá Uma pequena nozada E o amor do Caramba É motivo de carnaval A Deus, a Misa de Estrada Rondou a maiana E deu a sonar Que eu não me fobia a chão Na boca De toda a gente Que grilha é esse? Vamos embarcar nessa onda É o império chegando que canta Já dou uma de carne me anda Que grilha é esse? Vamos embarcar nessa onda É o império chegando é que canta Já dou uma de carne me anda Cai, 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 cai Quem mandou escurecar Cai, cai, cai E mandou se levantar Cai, cai, cai Quem mandou escurecar Cai, 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 cai É melhor se levantar Oba! Bom, e depois, Aquarela Brasileira Um dos grandes momentos De toda a obra Do grande compositor Silas Oliveira Mestre dos Mestres Em Sambirreira Vamos lá, seu Liz Vejam Esta maravilha de cenário Era um episódio dedicário E um artista num sonho genial Que escolheu para este carnaval E um asfalto como passarela Era a terra lá No Brasil em forma de aguarela E a doutora, secaria da Amazôna Conheci, bate o seringado E no Pará, a ilha de Marajó E a velha cabana Do queimol Caminhando lá e no ponto mar Reparei Olhos coqueiras Chava no Ceará E terra Correta Tiracuã 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 E Crupã E piquei lá diante De alegria Quando eu cheguei Na Bahia Bahia de Cantrual E de sua Caranjé As loites de magia Do Candomblé Depois de acabeçar as matadores A gente em Pernambuco A festa do prêmio do Maracatu Jardim até o seu destaque Na arte, na beleza arquitetura Dentito de garoa pela serra São Paulo entra nessa nossa terra No leste, no todo o centro-oeste Tudo é belo e tem lindos batidos O rio do Salvador, abatucadas Do malandro e da borrata De Raquel, do Pedrinho Brasil, Brasil Essa nossa verde-bata A chueira de cascatas De colorido sutil E este lindo céu A chueira de cascatas E remordura A quarela deu pra ser Bom, e agora aquele que é o hino Heróis da liberdade Do Império Serrano Heróis da liberdade Não só o hino da escola Como considerado um hino Entre todos os grandes sambas e rendas Heróis da liberdade Silas de Oliveira Mano 10 da viola Liberdade Liberdade O hino da liberdade O hino da liberdade O hino da liberdade Ele pedia O hino da liberdade A alegria A alegria A alegria Seu amor Lição A independência Milória No seu brazão O hino da liberdade 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 E agora, um dos sambas mais bonitos para o carnaval de 94 e que foi decidido por unanimidade na quadra Oh, embala eu, embala eu, que nessa festa eu também vou, eu vou, eu vou. Oh, embala eu, o sol do camorilho, oh, embala, oh, embala eu, embala eu, que nessa festa eu também vou, eu vou, eu vou. Oh, embala eu, o sol do camorilho de água ressoou, 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 o cheiro da marca de pé, o canto do índio guerreiro, exaltando o vibrato de voz do vovão, lá se vão, barulhos na batalha de sofrer na barra, até a tarde do cheiro, a batalha da sabonha, a batalha da carreira começa, onde o rei e a rainha, fiquem cantando com a festa da filha, a filhueira, Duh, oh, embala eu, que nessa festa eu também vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, Música Música Música